De fato, a Anvisa recentemente publicou novas normativas. Essa publicação é o resultado de todo um processo de consultas públicas que a Anvisa conduziu ao longo dos últimos anos para tentar aperfeiçoar o marco regulatório brasileiro. Gostaria de destacar alguns aspectos bastante positivos da publicação que foi feita pela Anvisa. O primeiro ponto é o fato de que a Anvisa passa a adotar a análise de risco para todos os produtos. Ou seja, a tomada de decisão de se aprovar ou não aprovar um determinado produto, ela tem que ser baseada em critérios científicos e tem que levar em consideração a condição recomendada de uso daquele produto. Então, quando a Anvisa diz que ela vai passar a adotar a análise de risco para todos os produtos, isso é extremamente positivo para a agricultura brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que a Anvisa está se alinhando às boas práticas internacionais. Então, foi citado pelos diretores da Anvisa quando essa publicação foi feita, o alinhamento com o sistema global harmonizado. Esse é outro aspecto extremamente positivo, porque a gente vê agora a Anvisa se pautando prioritariamente pelo rigor científico acima de qualquer outra coisa.